E aí pessoal, grana, dinheiro, o Grêmio e as possibilidades, a convocação de Wanderson, TT ainda tem dinheiro pra receber, Rodrigues, PP e também Bitelo e os goleiros, tem muito informação por aqui, Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, mas agora o recado é da Quita Boletos, o mês tá acabando, não deu pra pagar as contas, Quita Boletos é a solução, você vai juntar os boletos, junta todos, vai na descrição do vídeo e tem um simulador, ali com esses boletos tu vai fazer uma simulação e vai parcelar em 12 vezes pra ter tranquilidade, é assim que funciona, e aí você vai conseguir resolver esse problema, você vai conseguir pagar essas contas e você vai ter tranquilidade. Quita Boletos, cara, é um baita de um serviço, entra lá, resolve o problema e tudo bem, e aí, no mês que vem, a gente já tá um pouco mais tranquilo. Gente, Quita Boletos, o Grêmio nesse momento, porque precisa entrar dinheiro. A gente aqui, e essa vai ser uma semana muito forte, que nós vamos falar também em dinheiro, porque o jogo contra o Cruzeiro é um jogo que mexe muito com a parte financeira e a necessidade de avançar na Copa do Brasil, mas o Grêmio acaba tendo dois olhares muito distintos fora do campo. O Grêmio tá fazendo investimentos, o Grêmio já tem uma ideia de time, a genialidade da busca do Soares mudou o patamar, tá tudo certo, mas as contas precisam ser pagas. E existem várias possibilidades que o Grêmio observa, e eu separei todas aqui, porque o mercado tá bem agitado com alguns ex-jogadores do Grêmio. E aqui a gente precisa colocar um a um pra você entender o tamanho dessa representação aqui. O óbvio, Bitelo e os goleiros, especialmente o Breno. Esses jogadores devem receber propostas importantes na abertura da janela europeia, e devem ganhar outros rumos. O Bitelo, o Grêmio não quer vender. O Grêmio não quer vender o Bitelo, por um motivo muito simples. O Grêmio acredita que ele é muito importante dentro do campo. E aí, a ideia é, dependendo do andar dessa carruagem aí do campeonato, é melhor não se desfazer. Imagina o Grêmio ali brigando na parte de cima da tabela e tu te desfazer de um jogador como esse. Mas as contas precisam ser pagas. Na vida não é também o querer. É preciso poder fazer. E o Grêmio sabe disso. Então, o Bitelo, a informação é, nada abaixo de 15 milhões de euros. Nada abaixo de 15 milhões de euros. E, com relação aos goleiros, especialmente o Breno, como eu falei, 2 milhões e meio, 3 milhões de euros. Isso é o que tá aqui. Mas tem coisa que não está aqui. Rodrigues, por exemplo, foi emprestado pro futebol dos Estados Unidos e deve... ter confirmado a sua compra lá. Porque o Grêmio ainda tem os direitos sobre ele e essa compra pode ser efetivada. É muito dinheiro? Não. Não é relevante. 1 milhão e 200, uma coisa assim. Mas tem 3 jogadores que merecem que a gente faça reparos importantes. Vanderson, PP e TT. Esses 3 jogadores, esses 3 jogadores, o Grêmio tem uma cláusula na primeira venda deles, essa mais-valia, 15%, que vem a ser a diferença entre o que o Grêmio pagou e o que o Grêmio recebeu e o que o clube vai revender lá. Então, Vanderson, PP e TT. Por que eu cito o TT? Porque o TT termina o contrato dele com o Shakhtar em razão dessa normativa da FIFA e o Grêmio não tem direito a mais nada no TT. A mais-valia não tem. O Grêmio tem direito agora ao mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual até 5% que se tem pela formação. O Grêmio tem um percentual baixo, parece que 3%, uma coisa assim. O Grêmio tem do TT. Lembrando, aqui, só por curiosidade, aqui é uma grande sacanagem com o Shakhtar, na verdade. Porque o clube tinha os direitos dos jogadores, as normativas da FIFA acabaram adiando isso e esses clubes ficaram perdendo. Eles perderam todos os jogadores. Todos os jogadores. E aí é dose, né? É dose. Mas só como análise, se fosse com a gente aqui, a gente estava enlouquecido, porque teria quebrado o clube. Mas a gente está vivendo isso. Então, o TT, esqueçam. Não tem mais nada. E posso te dizer, vamos pra outra, tá? Vamos pra outra. Tem algumas coisas na vida que é melhor não estar perto. Wanderson e PP. Aí sim. O PP está muito valorizado lá. Muito valorizado lá. E o Wanderson foi convocado para a seleção brasileira. Lateral direito, surgido aqui, jogou aquela taça São Paulo, estava no meio do inferno do Grêmio. Era reserva do seu Rafinha aqui no Grêmio. Pois o Wanderson foi convocado para a seleção e agora ele tem uma hipervalorização. Lembrando que o Grêmio tem percentual também. Informação é que ele deve ser vendido por um dinheiro importante. Aí se fala entre 50 e 60 milhões de euros. Assim como o PP se fala em 50, 60 milhões de euros. Considera aí que eles foram vendidos perto de 15 milhões de euros. Não preciso dizer. Pega por baixo aí 40 milhões. Tu tem nos dois aqui perto de 10 milhões de euros. Entre direito de formação, o mecanismo de solidariedade e a mais-valia. 10 milhões. Com esses dois aqui. Então, isso pode ser, inclusive, a salvação para não precisar vender o bitelo rapidamente. Porque se tu somar tudo que tem aqui, tu vai ter muito dinheiro. Vai ter, prático, mais de 20 milhões de euros. Se der tudo certo. Então, isso aqui resolve o problema do Grêmio. Que ainda tem a Libra, que está tendo uma reunião atrás da outra. E a gente também espera isso. Acho que vai ser por aí a solução do Grêmio, tá? Acho que vai ser por aí. Aqui, como eu disse rapidamente, aqui conta de padeira. Não entrei muito no detalhe. Está falando de 20 milhões, 25 milhões de euros. Se der tudo certo aqui. E aí? Já tudo acabado aí. Tu faz isso vezes 5,5, vezes 6. Acabou. Acabou. Pagou a conta do ano. E recomeça com o clube já respirando mais uma vez. O que é muito importante para isso. Gente, 21 horas hoje, nós vamos ler o contrato da Arena. Eduardo Antonini vai ser entrevistado e me garante que vai levar documentos para essa entrevista. Para a gente discutir ponto a ponto. Hoje nós vamos fazer uma entrevista para quem quer saber mesmo a história da Arena. uma entrevista sem filtro, frente a frente, com todas as perguntas necessárias para que pare com a especulação. Vamos conversar mesmo. detalhe por detalhe do que e como foi construído, por que, por que que tem contrato, se pode mexer no gramado, se não pode, por que a biometria, por que a dificuldade com o torcedor, o que que o Grêmio tem de direito mesmo, o que que não tem. Vamos falar também na investigação que o Antonini acabou sofrendo, vamos ver o resultado disso, frente a frente, sem onda, sem onda. Sabe que a vida vai ensinando a gente e é muito melhor fazer isso do que esse lado mais de especulação que as pessoas parecem preferir, a visão pela narrativa, a visão pela narrativa. Às vezes é bom, cara, o que que tá escrito aí? É isso. Ponto. O que que tá escrito aí? É isso. Ponto. Ah, dói? Às vezes dói. Mas é sempre melhor a verdade. Sempre melhor posicionar dessa maneira. Hoje tem Eduardo Antonini, na primeira edição do Papo de Gremista para Gremista, todas as segundas-feiras, às 21h aqui no nosso espaço. Inclusive, eu vou tentar, não sei se eu consigo viabilizar ainda, com perguntas de alguns membros do canal que a gente vai conversar hoje aqui. Tá certo? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.